Rio Meia Ponte, praticamente seco. Na região do Vale do São Patrício, o Rio das Almas agoniza. O nível da água está muito baixo. Já o Rio Paranã, em Flores de Goiás, secou completamente. Cenas como essas vêm chamando a atenção de especialistas. Funcionário da Companhia de Abastecimento de Goiás, há mais de 30 anos, esse engenheiro acompanha há duas décadas a situação do Rio Meia Ponte. Senhor Milso, o ano passado teve um sinal vermelho. O que aconteceu? No ano passado, nós tivemos um aviso que o nosso nível de captação em relação à nossa barragem ali, a crista do vertedouro, ela abaixou 35 centímetros. E nesse ano, a gente achava que seria alguma coisa parecida com o ano passado, mas só que esse ano veio bem pior do que nós... Quase dois metros. Quase dois metros em relação à crista do vertedouro. Nesse período de mais de 20 anos, trabalhando aqui, nunca tinha acontecido uma situação dessa da água baixar muito, o volume baixar muito. Não, não. Em momento nenhum, nós sentimos alguma diferença em nossa captação aqui. Do ano passado para esse ano, que a gente sentiu bastante. E a situação, que é gravíssima, pode piorar ainda mais. Pelo menos, é o que afirma esse pesquisador. Formado em antropologia e geografia histórica, Altaís Sales vem alertando as autoridades há quase 50 anos. Nem mesmo a chegada do período chuvoso vai resolver o problema dos rios. Se a situação continuar como está, nós podemos esperar um quadro de catástrofe para o centro-oeste do Brasil. Porque as águas que nascem aqui, certamente, irão desaparecer completamente. Esse é o quadro que nós podemos esperar, se essa situação continuar. De acordo com o pesquisador Altaís Sales, os rios estão secando por causa do desmatamento do cerrado. Segundo ele, nos últimos 50 anos, 95% da vegetação do cerrado foi destruída por incêndios. Desmatamentos para a formação de pastagens para a criação de gado ou plantação de lavouras. Um dos criadores do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, Altaís Sales faz uma previsão assustadora. Em poucos anos, vários rios de Goiás, como o Araguaia e o Rio Meia-Ponte, além dos rios do Tocantins, Bahia e Minas Gerais, vão desaparecer. A explicação está embaixo da terra, no chamado Aquífero Guarani. A retirada da cobertura vegetal nativa com um sistema radicular extremamente complexo e substituída essa vegetação por uma vegetação com raízes subsuperficiais, essa raiz subsuperficial não é capaz de absorver a água da chuva que cai. Agora, como essa água da chuva não é absorvida pelo solo aqui e não chega no aquífero, sem a água do aquífero, qual o resultado disso? A primeira coisa que acontece, eu vou fazer um desenho aqui do lado, é a migração dessa nascente para as partes mais baixas. Isso aqui seca e a nascente vai correndo cada vez mais baixa. E a vazão do rio vai diminuindo, porque outros alimentadores vão deixando de contribuir com a quantidade de água suficiente para manter a perenidade e a vazão desses rios. Esse documentário, disponível na internet, mostra como o aquífero Guarani foi formado. Mas por que a água da chuva não está entrando na terra e reabastecendo o aquífero Guarani? Ainda de acordo com o pesquisador Altair Salles, o crescimento das cidades e o desmatamento para a criação de gado e até mesmo plantação de lavouras no centro-oeste, acabou provocando um fenômeno que assusta os pesquisadores e ambientalistas. É que, antigamente, o solo do Cerrado funcionava como uma espécie de esponja. A água da chuva chegava no solo e era absorvido. Do solo, essa água descia para o lençol freático e depois para o aquífero, que é uma espécie de caixa d'água que fica numa área mais profunda ainda. Só que com o desmatamento e o desaparecimento de boa parte da vegetação, aconteceu o seguinte. Os sedimentos em contato com a água da chuva formam uma espécie de concreto. Com isso, a água da chuva não chega até o lençol freático e, consequentemente, não atinge o aquífero, deixando a situação realmente preocupante e a previsão dos pesquisadores, infelizmente, é catastrófica. São problemas irreversíveis, porque essa água vai infiltrar no solo, o solo vai estar quente, desnudo, e essa água vai evaporar e não vai alimentar os aquíferos como deveriam ser alimentados. No caso do rio Meia Ponte, que abastece cerca de 60% das casas de Goiânia, além de parte de Trindade e Goianira, a previsão é de que ele pode secar, também por causa do desmatamento. Como o aquífero Guarani, que é uma espécie de caixa d'água que fica embaixo da terra, está secando, a água não chega às nascentes, normalmente em partes altas de morros e serras. O rio Meia Ponte só não secou ainda, segundo o professor Altair Salles, por causa dos brejos que ainda existem ao longo do rio. A falta de planejamento conduz a isso, por exemplo, o caso de Goiânia. Goiânia é banhado pelo rio Meia Ponte. O rio Meia Ponte nasce na borda da Bacia do Paraná, ou seja, era alimentado pelo aquífero Guarani. Onde ele nasce, não tem mais água do aquífero Guarani, que já abaixou. Ele passa por uma zona das mais populosas do estado, onde existe, se você fizer, se aqui está Goiânia, se você fizer uma circunferência em torno da cidade, você vai ver que as atividades básicas são a produção de hortifruti e grangeiros. Então, o pessoal que vive aqui no entorno de Goiânia produz esses produtos para vender nas feiras, vender nas CEAS, etc. E utiliza a água, de forma indiscriminada, utiliza a água desses pequenos córregos que abastecem o Meia Ponte. Então, consequentemente, isso aqui contribui para a diminuição. O diretor de produção da Saneago diz que uma grande operação foi montada para recuperar as nascentes ao longo do Meia Ponte. Só que essas medidas podem ter vindo tarde demais. A saída, então, é recuperar a bacia do Meia Ponte. Recuperar a bacia e cuidar dela. Essa é a verdade. Então, com esse projeto que nós captamos no Ministério do Meio Ambiente, a fundo perdido, São 2 milhões e 700 reais, são mais de 200 nascentes recuperadas com replantio e cercamento, mais de 200 produtores rurais em nove cidades à montanha da nossa captação. É um grande projeto e nós acreditamos que a média e longo prazo vai ter uma resposta muito boa. Tem pessoas que ligam para mim perguntando como é que eu faço para recuperar minha nascente. Eu falo, como é que você vai recuperar uma nascente se ela está acima do aquífero, acima da água que o alimenta. Então, você tinha que bombear essa água para alimentar. Então, se essa situação continuar, nós não temos perspectivas.